Música Picada de abelha, Anne! Quais os cuidados imediatos? Olha só, muitas pessoas, muitos indivíduos adotam ali Certas mandingas, usar maciante para diminuir a dor Tabaco, né? Vinagre, bicarbonato de sódio E elas juram que essas mandingas funcionam Esses remédios caseiros não tem comprovação científica, tá bom? Então, veja bem Sofreu uma picada ali e não é alérgico à picada de abelha Você deve, né, fazer as seguintes indicações O que eu vou falar para você agora Veja bem Você vai utilizar ali Ou um cartão seu de crédito Ou uma faquinha de pão com manteiga, sabe? Essa de serrinha E você vai raspar por cima da região onde foi feita a picada da abelha Porque você vai ter que retirar o ferrão com esse objeto Com essa borda romba, tá? Para que não ocorra ali Desse ferrão se quebrar e ficar contido na pele Para que você consiga remover ele de forma mais fácil Uma vez que o ferrão foi deixado ali na pele A abelha morre E você precisa saber retirar esse ferrão Na sequência você vai aplicar uma compressa fria de gelo, tá bom? Você não pode, pessoal Ficar desesperado Eu sei que dói Mas você tem que receber os primeiros socorros Para a picada de abelha Não se desesperem Ajude a vítima Não demonstre que você está apavorado Tente tranquilizar a vítima que sofreu a ferroada Tá bom? Assim que o ferrão for removido Você pode colocar ali uma compressa fria Para ajudar a aliviar a dor desse indivíduo Tá bom? Olha só Não coloque o gelo diretamente sobre a picada E se necessário Se você for um profissional da saúde Experiente Um anti-estamine coral Pode ser aplicado ali Ou em forma de creme Para ajudar ali a aliviar o inchaço E a coceira naquela área Em casos mais graves Em casos de alergia mesmo Pessoa tem alergia a picada de abelha Um dos remédios mais utilizados Para salvar a vida desse indivíduo É a adrenalina Tá? Mas só vai ser utilizado Em ambiente hospitalar Tá? Passou ali a compressa de gelo Agora você vai elevar essa área Esse membro que sofreu a picada Tá bom? Isso vai reduzir o inchaço Porque esse inchaço causado pela picada Ele pode aumentar cada vez mais Ele pode inchar o dobro do seu tamanho normal E o indivíduo vai começar a sentir sensação de calor Sensação de irritabilidade Esses sintomas podem ser confundidos Até mesmo com infecção Após sofrer essa picada Medidas para prevenir essa picada Evite usar roupas muito intensas Brilhantes, coloridas Abelhas, pessoal São criaturinhas sociais Se você não os incomoda Eles não incomodam você Tá bom? Como eles picam E não voam muito rápido Algumas pessoas acabam conseguindo escapar ali Dessas abelhas Então essas foram as dicas Não é uma picada alérgica Você pode tirar o ferrão Utilizar a compressa fria E levar esse membro Para diminuição da dor E também a diminuição ali Do inchaço Tá certo? Deixe seu comentário aqui E me conte se você já tomou Uma picada de abelha Eu já E dói muito Misericórdia Deus te abençoe Te dê a paz Fique conosco aí Se inscreva Compartilhe esse vídeo Até Nossa próxima aulinha